Música 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 Está tudo certo, comeu tudo que tinha que comer Comeu tudo certinho Como está vendo o teu físico? A gente tá chegando com o físico totalmente renovado, mano. Melhor do que eu nunca, acho que até melhor do que eu podia esperar, pra te falar a verdade. Sério? Tô bem contente com o meu físico, na verdade. Eu achei que eu tô melhor do que eu realmente poderia ficar aqui no nosso. Confiante? Nossa, eu sinto mais, né? Na hora que eu pisei ali, já deu aquela respirada, já ergui a cabeça, e agora no palco é confiança, cara. É confiança total. Eu sei que eu tô trazendo o meu melhor. O que eu podia fazer, eu fico. Como você tá sentindo o seu físico? Puxou mais. Acredita que é o melhor físico da vida que você vai apresentar? Sim, claro. Bom, é isso. Tá, tá bom. Melhor físico seu. Quem sabe um top 3 integral. Vamos avaliar aqui. É isso. Nossa. Estou muito feliz, né? Com essa vaga ontem, aqui em casa, diante de toda a torcida, diante de todos os fãs dela. Vamos com tudo hoje com a Eduarda. A Eduarda foi campeã ano passado, a Eduarda, a gente levou na categoria dela. E trouxemos a Eduarda ainda melhor em cima dos feedbacks que eles pediram. Vamos brigar por esse cartão profissional aí. Já estamos aqui na fila pra subir, tá? Minha categoria é Open C. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano e ainda agora mais grandiosa participando do time da integral médica. Então, torçam muito. Vibrem muito daí que hoje, com certeza, esse pró é nosso. Independentemente, todos estão no seu melhor físico, tá? Agora é o momento de vocês mentalizar todo o sofrimento. Ninguém sofreu mais do que vocês. E vocês subirem lá e faziam história, entendeu? Independente de quem ganha, mas eu quero que cada um de vocês mostre que veio pra ser campeão e entrar pra história nesse dia de hoje. Beleza, galera? Ei, nada menos que o melhor. Ali vai ganhar quem mostrar que tá com mais vontade de vencer e eu quero que os três entrem assim e que vença o melhor. Fechou? Bora, galera. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos no céu. Vamos ao nosso, que cada um de vocês perdoar é a nossa defesa. Assim como nós perdoamos é aquele que os terem perdido e não deixem o que a gente está assim. Dois, três, integral médica. A expectativa é muito alta, é um palco grandioso, é o primeiro ano da Clássica. Qualquer um deles pode botar um marco na vida deles, entendeu? Ser o primeiro campeonário no Clássica Brasil, entendeu? Então, é tenso. O primeiro campeonário no Clássica Brasil, entendeu? 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 Não é vários Imparcioneiros, Washington. Se inscrevam, realise a minutos, porque deve� reencarnação, conhecimento, por dê-os, um dos equipos, tá empr originar. O primeiro campeonário no Clássica Brasil, é nosso país presentلاго. A CIDADE NO BRASIL 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 STîtADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só evoluir A CIDADE NO BRASIL real BROGOS BROGOS A CIDADE NO BRASIL garni CALVOU ANTICAL BROGOS dialogues Mesmo durante a lesão, acreditando em mim, pode ter certeza que vou melhorar muito para o próximo. Esse é apenas o começo, cara. É isso. Pode ter certeza. Quero agradecer a Integral Media, que me deu a oportunidade e a honra de fazer parte do time. Tenho certeza que vou fazer uma grande história da empresa. Quero crescer, quero que a empresa cresça ainda mais. E se Deus quiser, no próximo a gente vai atrás do primeiro. Mas o principal é que a Integral está levando 3 troféus para a OCT. E é isso. Glória a Deus. E é isso. Obrigado. É isso. Irmão, o que é isso? Estou orgulhoso, caralho. Estou orgulhoso. A gente vai colocar esses meninos tudo na Olimpia. O que a gente fez aqui, a gente vai fazer na Olimpia. Anota. Missão dada, missão cumprida. Melhor visto da vida deles. Agora é isso aqui que a gente vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater até a hora que vai ser a nossa vez. Até a hora que vai ser a nossa vez. A gente vai engolir, vamos para cima. O Fabinho estava bem para caralho também, sempre bem. Diego evoluiu muito de costas. Fisco lindo, encaixou. Alguns detalhezinhos só para a gente ir arrumando para o tempo de volume que a gente já sabe é o que tem que trabalhar. Livinho voltando de lesão, o melhor físico da vida. Cabeça erguida. É o trampo que a gente fez. É isso. Parabéns. Pronto possível. Para descansar um pouco. Chegar na Olimpia. Parabéns. Vamos buscar um campeonato. É isso. É isso. Cabeça erguida. Vamos fazer essa guerra aqui lá no Olimpia ainda. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte da Integral Magic, de toda essa família reunida, vibrando para o crescimento de cada um. Que nós possamos alcançar cada dia mais nossos objetivos e possamos alcançar o hábito. Confio no nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade e pela oportunidade de não nos deixar faltar nada. Toda honra e glória a ti, pai. Muito obrigado. Amém. Quem é número um? Quem é? Número Magic. Vamos, time! Você é foda. Você é foda. Você mudou. Você mudou o padrão do nosso time. Entendeu? Tenho muito orgulho disso. De ter você como amigo, de ter você considerando a nossa equipe. Voltecendo comigo. Tenho muito orgulho. Muito. Os meninos estão aqui hoje batalhando do jeito que eles estão batalhando. Muito. Porque você está ganhando. Eles têm um exemplo de pai. Um exemplo de marido. Um exemplo de ser humano. Um exemplo de criador. É isso. Tá? É nóis. Vamos pra cima. Peguei uma vaga do Olimpia ontem com título PRO. E hoje eu entrego mais um profissional para a empresa. Eu ainda não estou acreditando. A ficha não caiu. Há um ano eu fiz minha estreia como atleta. E hoje eu estou aqui conquistando o meu PROCARD. No time da Integral Médica. A primeira empresa que acreditou em mim. Somos overall. Hoje eu sou um wellness profissional. Rumo a Vegas! Boa noite! Galera-ho lá! Ihr Jon! É muito bom! Obrigado. É o melhor time do Brasil Record, luta que pariu É o melhor time do Brasil Record, luta que pariu